Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa, tu sem péssima, sessão em reunião ordinária. Vai demorar 100 anos para ter uma outra reunião, 100 reuniões aí para chegar nessa de novo. É bom, né? Bom, ordem do dia, nós vamos começar então com a gestão da pós-graduação em geral. O primeiro item é a avaliação do reconhecimento do diploma de doutorado, obtido no exterior pela Bruna Fassim Camargo, na Espanha. O parecer foi favorável, feito pelo professor Silvio. Esse parecer depois, provavelmente acho que tem mais alguém da contabilidade de São Paulo fazendo. Normalmente eles pegam dois pareceres e depois vai para o CAC, é isso, né? Câmara Curricular. Câmara Curricular. Alguma dúvida, algum comentário? Então, os favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestam. Aprovado. O item 1.2, é gestão do PPGAL, é o recredenciamento da disciplina Economia de Empresas, sob responsabilidade do professor Jorge, professora Lara e professora Luciana, no formato presencial, em nove semanas. O parecer foi favorável, emitido pela professora Cláudia Passador, foi aprovado pela CCP na reunião do dia 2. Algum comentário? Vamos encaminhar para a votação. A gente até pode fazer em bloco esse, né? Já vê o próximo aqui. Pode, né, Tiago? Pode, pode. O próximo é o oferecimento da disciplina 5043, Empreendedorismo e Inovação, com a participação das professoras colaboradoras de Portugal, a Luísa Carvalho e a Maria Tereza Costa, do Instituto Politécnico de Setúbal. Tem algum comentário? Só foi uma mudança, né, de trimestre, né? Trimestre, isso. Então, podemos votar em bloco, essas duas? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Está pegando o voto do Luís Guilherme? Sim, é. Ele não manifestou, né, professor? Tem algum barulhinho aí. Só vê se... Não. Não. Bom, então agora a gente vai para o item 1.3, gestão do programa de pós-graduação em controladoria e contabilidade. A gente tem o primeiro, que é o requerimento do professor Dutra para o descredenciamento como orientador pleno, a partir de 31 de março de 2023. Foi aprovado pela CCP. Tem aqui o despacho. Quer comentar alguma coisa, Marcelo? O professor Dutra aposentou, ele deve continuar com o professor sênior, mas ele não tem interesse com as obrigações da pós-graduação, orientação e tudo mais, por isso, tem que fazer o processo... De descredenciamento como orientador. E ele pode continuar ministrando a disciplina, então? Ele pode, ele deve continuar, até porque a disciplina que ele ministra é vinculada à CPG, e não é vinculada ao programa, então... Ah, verdade. A pendeia, isso é que sim. Bom. Podemos caminhar para a votação. Podemos já juntar os dois, o item 1 e o item 2, que é o requerimento do professor Ricardo como orientador pleno. Pode ser? Então a gente tem aqui o item 2, que é o requerimento de credenciamento do professor Ricardo Luiz Menezes como orientador pleno no curso de doutorado. O parecer foi favorável para o professor Silvio. Já foi aprovado pela CCP no dia 9 do 3. Podemos caminhar para a votação 2? Vou comparecer aqui, pessoal. Você quer abrir? Tudo certo? Então os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Bom, aí o terceiro item é o requerimento da senhora Daniele Nazaré Aragão para nova matrícula de mestrado do PPGCC conforme ativo 50. Foi também aprovado o adreferendo no dia... Não, quer dizer, esse foi aprovado no adreferendo no dia 10 do 3. Esse é o caso quando o aluno já esteve aqui e ele volta, né? Isso, é. Essa aluna, ela teve três reprovações em disciplinas, isso gera automaticamente desligamento. Ah, e ela entrou de novo. Ela entrou de novo. Mas ela entrou de novo, ela passou no processo eletivo, houve entendimento que ela tem condições de realizar o mestrado. Por conta disso, foi indicada a aprovação. Tá. Podemos caminhar para a votação, um comentário? Os favoráveis... Só uma dúvida, e ela entrou, aproveita se ela já fez antes? Pode aproveitar até 36 meses antes desse novo ingresso. Mas como a pessoa já foi ligada, todo reingresso tem que apresentar a justificativa. É. Podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. E o próximo é o requerimento de trancamento de matrícula do Pedro Henrique, doutorado por 90 dias, aprovado pela CCP no dia 9 de março e há de referêndo pela CPG. Então, só para referendão. E ele pediu um trancamento por motivos de saúde? Por 90 dias. Algum comentário, alguma dúvida? Ele apresentou o problema de saúde, a gente tem contato, coordenação, o comedor procurasse o afastamento, né, para tratamento. E aí ele apresentou o atestado para fazer esse afastamento aí. De 90 dias. Quando ele voltar, ele tem um prazo bem curto para... Quando ele voltar, ele tem, acho que dois dias, mas ele está ciente que durante esse período ele não pode desenvolver atividades relativas a... Que é um período para ele se tratar. Exatamente. Podemos caminhar para a votação? Os contrários se manifestem e os favoráveis permanecem como estão. O próximo item é o requerimento para depósito do aluno Marlos Fernandes Lopes. Ele entrou com... Teve um recurso na CCP, na contabilidade, e esse recurso foi indeferido pela CCP. Você pode explicar, Marcelo? Tá. Houve o depósito com a entrega, né, da tese por parte do Marlos, não sei se exatamente no último dia, mas ali na data final, sem a anuência do orientador para depósito. Quando isso ocorre, a gente procurou o regimento da USP, conforme um item do regimento da USP, eu não vou lembrar os termos exatos, mas diz que para depósito é necessário a anuência do orientador, e aí tem um parágrafo que diz que caso não haja essa anuência do orientador, o depósito vai ser... O aceite do depósito vai ser deliberado pela CCP e CPG. Como o prazo de resposta para isso era quatro ou cinco dias e não havia uma reunião da CCP na época, conversei com os membros, mas com o coordenador fiz um ar de referendo e me deferindo a posição. Na época, a gente até... Eu, particularmente, tive contato informalmente com o orientador para saber se realmente não existia a anuência no intuito de verificar só se isso ocorria ou não. Fui informado pelo orientador que não ocorreu o processo e falou... Ele mencionou que o aluno não haveria participado das orientações do cronograma dele no último ano, que, como orientador, ele não leu o trabalho e não fez a orientação. Bom, como o CCP, a gente tem que aceitar ou não? A gente entendeu que o processo de orientação é importante para o desenvolvimento de uma tese, por conta disso a gente indeferiu. Esse indeferimento retornou com um recurso do Marlos na última reunião da CCP. Então, na última reunião, que foi agora, acho que dia 9 de março... Dia 9. A gente aprovou a de referendo por unanimidade e foi apresentado um recurso que entrou como pauta experimentar e houve a leitura desse recurso e foi encaminhado com prazo para vocês lerem antecipadamente. O recurso apresenta alguns argumentos do tipo que a coordenação não teria poder para verificar alguma coisa em termos antecipados depois que havia sido feito o depósito com o orientador. A coordenação não fez nenhum levantamento, não foi formal, realmente foi um questionamento informal para saber o que tinha acontecido, justamente no intuito de ver se ocorreu algum erro e tentar ajudar. Outra questão também foi que no relato que foi passado pelo orientador de que ele não haveria cumprido os cronogramas e tudo mais, que o aluno teria mérito, a CCP não avaliou o mérito do aluno, a CCP não avaliou a qualidade da tese, a CCP simplesmente, e não solicitou o desligamento do aluno, a CCP simplesmente indeferiu o depósito da tese, baseado no entendimento da CCP de que a tese, a orientação é uma parte importante do processo de desenvolvimento de uma tese. Então, por conta disso, o recurso também foi indeferido. Se puder colocar só o despacho final que a gente encaminhou, eu gostaria de ler. Então, a comissão, coordenador do programa de pós-graduação e controladoria e contabilidade, sessão ordinária em 9 de março de 2003, tendo em vista a interposição do recurso do aluno Marcos Fernandes Lopes, em função de indeferimento do depósito da tese em 1º de março, esclarece alguns pontos. Então, a gente destaca que houve a entrega dos relatórios mensais das atividades bolsistas, como ele alega, de 2019 a 2022, o que comprova o relato do orientador sobre o não cumprimento da orientação a partir do início de 2022. Inclusive, no próprio relatório, perdão, no recurso do Marcos, ele alega que ele só teve três anos de bolsa, essa informação já era de conhecimento dele desde o início. Ele poderia pleitear o quarto ano de bolsa, ele não o fez, aliás, haveria bolsa disponível na época, porque teve bolsa funciosa, né, visto que até essa data demonstra as atividades com anúncia do orientador, né, e informando aí com o período em qual o aluno não pleiteou o novo período para continuidade. A coordenação tomou ciência da não orientação na data do depósito da tese, não houve por parte do orientador, nem por parte do aluno qualquer manifestação. O orientador, segundo o regimento da USP, pode pedir o desligamento ou a transferência, ele não é obrigado a isso, ele não o fez. E, como coordenação não tinha como saber o que estava acontecendo, também, não havendo motivo para consulta ao orientador previamente, com a ver se a coordenação não havia relatos do problema. A decisão de interferimento da tese não foi realizada pelo orientador, isso deixa claro, o orientador também, na conversa informal, deixou muito claro que ele não avaliou o mérito, nem a CCP avaliou o mérito, seja acadêmico do aluno ou da dissertação, mas baseado de que estabelece o termo que está no artigo 83, parágrafo 1º, é julgamento do depósito, e a CCP entende que o processo de orientação é um fator importante para a qualidade das pesquisas realizadas, e a qualidade da orientação é evidenciada pela anuência do orientador. Então, não houve qualquer avaliação sobre mérito acadêmico, qualidade da tese ou desempenho acadêmico do aluno, nem nenhuma indicação pelo desligamento. Único e exclusivamente, indeferimos o depósito com base nesse julgamento que é dado à CCP para fazer isso. Então, esse é o teor de a indicação da manutenção, né, a recomendação da manutenção do indeferimento do depósito. Obrigada, Marcelo. Algum comentário? Então, podemos caminhar para a votação? Então, nós vamos votar no parecer que indeferiu o recurso do aluno. Então, nós estamos votando no parecer da CCP, tá? Então, os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestam. Então, o parecer da CCP é aprovado. Próximo item. Agora, é o item 1.5. Então, itens para aprovação em bloco do PTGAL. O primeiro é o processo seletivo do programa de doutorado, do primeiro trimestre de 2023. Algum comentário, Janaína? E aqui, então, eu vou... Ah, não, perdão, esse é o resultado, né? Não é o resultado. É, esse é o resultado do processo seletivo. É, isso aí só mostra o que eu falei na região passada, né, que a gente tinha... Claro. Eu vou passar, então, todos para a gente aprovar em bloco, tá? Não tem nada... O próximo item é o resultado do processo seletivo de mestrado do programa para a turma do ingresso no primeiro trimestre. Mas esse é o... Esse não é o novo, não, né? Esse é o já... Já abri? Mestrado? O próximo item é o referendamento do aceite da aluna Taylor para participar do programa de intercâmbio formado entre a Universidade de São Paulo e a Georgia and Paul, não sei como é que se pronuncia, o universo, do programa de pós-graduação e administração. Foi aprovada a de referendo pela CCP e a de referendo pela CPG pela necessidade aí do... de celeridade, né, do processo. Inclusive, ela já está fazendo... Acho que a aprovação foi dois dias antes de começar a disciplina. Dois ou quatro dias antes. Então, agora, todos esses itens já foram aprovados a de referendo tanto pelo CCP quanto pela CPG. E teve a eleição da professora Perla como suplente da coordenação do programa. Foi homologado, ó, de referendo também pela CPG, da celeridade também. E, por fim, a gente tem aqui a conferência do título de mestre de um aluno que agora é um ingressante no doutorado, Tiago Bezerra de Menezes, que... estava tudo certo, né? Já tem a conferência aqui embaixo. Isso, o título, a portaria também, gente. Isso mesmo. Podemos botar em boto. Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permanecem como estão. Certo? Aprovado aqui o bloco 1.5. Agora, o bloco item 1.6, também a gente pode fazer em bloco. O primeiro foi uma conferência de referendo do título de mestre de gestão e estratégia de negócios, do Murilo Alencar Souza Oliveira, também ingressante no doutorado, com validade nacional. Vocês querem que a... Já está vindo? Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui. É um título de mestre, também da Fernanda Mazzaro Mucilo, também ingressante no doutorado. E o terceiro item, também, uma conferência do título de mestre em planejamento e análise de políticas públicas do Arnaldo Camargo Jr., ingressante também no doutorado. E, por último, o título de mestre da Lucy Nelch, bispo dos Reis, ingressante também no doutorado. Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Tudo certo, Ana? Então, vou passar para a votação. Os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora, a gente está no item 1.7, para aprovação do bloco também, do PGE. Primeiro é a alteração do horário da aula da disciplina, REC 5034, Cloninha da Educação, que é ministrada pela professora Elaine, Luiz Guilherme e o Reinaldo. Também já foi aprovado. O próximo item é a proposta do edital 01-2023, que torna pública a abertura de inscrição, estabelece as normas para o processo seletivo dos candidatos do curso de doutorado direto, para turmas de ingressão de 2023. Esse também já foi aprovado, a de referência. E, por último, o resultado final do processo seletivo de doutorado direto para vagas remanescentes para os ingressantes no primeiro semestre de 2023. Tem o resultado aqui. Na verdade, vocês estão referendando ou adreferendo, né? Podemos começar a votação? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permanecem como estão. E agora, itens também para aprovação em bloco, comissão julgadora desaprovada do CCP. O primeiro é a comissão julgadora para defesa de mestrado do Caio Duarte, orientador Marcelo Botelho. Também foi aprovado adreferendo pela CCP e pela CPG. Foi conferido pelo serviço de pós-graduação também. O segundo item é da Karina Munari Pagan. Também aprovada adreferendo pela CCP. Esse aqui a gente vai aprovar aqui, né? A gente vai aprovar aqui, aliás. E o da Natália Pagan, também da professora Janaína. Aprovada pela CCP, adreferendo. Então, a gente vai votar aqui no primeiro item. A gente pode votar nos três, ao mesmo tempo? Pode. Mesmo sem anote de referência no primeiro? É só referendar o primeiro e depois votar o primeiro. Então, a gente vai referendar o primeiro item. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Esse é o primeiro item. É o segundo item, agora. Primeiro item favorável. E o segundo, o terceiro item, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aí você registra a abstenção da professora Janaína. E você quer se abster do seu também? Pode ser. E o Marcelo do primeiro? Tá, no primeiro. Mas não aqui, né? Sim. Ah, é verdade. E defenderam junto. Mesmo entregar junto. Mesmo de entregar junto. Não, ainda me perguntavam se a banca ia ser a mesma. Até porque, por enquanto, você só consegue estar numa banca ao mesmo tempo. É, realmente, elas carregaram essa coisa dos gêmeos, né? Eu não sei quem é uma ou outra até hoje. Vamos lá, então, agora para o item 1.9. Itens para aprovação em bloco também referentes às datas de defesa aprovadas. Então, a primeira, da defesa de doutorado do Daniel Espinoso Prado, orientado para o professor Cláudio Ribeiro, foi homologada de referência pela CPG, da defesa da dissertação da... Uh, de Mayra? É assim que fala? Do professor Cláudio também, de Sousa... Ah, não. Esse é do professor Cláudio de Sousa Miranda, também aprovado, homologado, acho, referência pela CPG. E outro referente de homologação da defesa da dissertação do Denis da Silva Moreira, do professor Luciano Lacabache. Algum comentário? Podemos ir para a votação? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permanecem como estão. Seu vontade. Luciano. É do Denis. E essa aqui é a parte da resolução... Isso não teve, professor. Não teve nenhum pedido de interrogação. Ah, não tem mais nada. É verdade, está em branco. Ata da reunião. Podemos aprovar? Acho que todos estavam presentes, né? Então, os contrários se manifestem. e os favoráveis permanecem como estão. A professora Marina não estava. Ah, Marina não estava, é verdade. É a primeira, né? A Mariana. Está se abstendo. Estão aprovados. Bom, chegamos aqui no comunicado da presidência. Então, a gente tem um... A gente teve um evento de integração. Gostaria de agradecer aos membros de SEMS que participaram, que engajaram os colegas, né? Agradecer especialmente a contabilidade que apareceu em peso. Estou muito boa. Estava bastante preocupada com isso, né? E a gente teve uma questão de um evento na economia, uma aula, enfim, que não dava para mudar. Então, a gente teve pouca presença. foi uma experiência bacana, né? Acho que a gente poderia até pensar em outros eventos, talvez mais curtos. Mas eu gostei muito da apresentação de vocês, falando dessa integração. Deu para a gente ver as disciplinas. Então, acho que ficou bem legal. Então, obrigada, Ricardo, também. A professora Janaína, também, que fez um... ofereceu um colo aí para quem estivesse com dificuldade. E o professor Luciano, também, que mostrou as disciplinas que os outros programas poderiam... Assim, os alunos poderiam fazer sem grandes... Quer dizer, com dificuldade, mas não tanto, né? Por conta da... da especificidade de algumas disciplinas, né? Da economia. Então, a palestra parece que foi bacana, né? Acho que os alunos gostaram, né? Teve um bate-papo legal. Acho que é um assunto que... Acho que é importante para a gente que trabalha com pesquisa, né? Que precisa gerenciar bem o tempo, etc. Então, foi bacana trabalhar com a pesquisa. Obrigada. E teve também um evento, né? Uma semana antes que eu assisti pela transmissão, porque eu estava fazendo um exame nesse dia. Tinha que tomar anestesia, então, não podia viajar, nada. Então, eu assisti e foi bacana. Você consegue abrir o arquivo? Não sei se vocês chegaram a ver essa apresentação. Está no... Tem um link lá no site da USP. E ele... Pode passar. Ele começa mostrando uma estatística da... De um declínio, né? De alunos nos programas. Então, não é da pandemia. Isso já estava aparecendo um pouco antes da pandemia. Aqui ele está mostrando como é que é o Plano Nacional de Pós-Graduação. E aí ele mostra o Brasil todo, né? Se não me falha a memória... Ah, isso aqui também é legal. Ele fala que apenas 18% dos adultos do Brasil têm ensino superior. Menos da metade da média da OCDE. Seria 39%. Menos de 0,2% dos adultos têm doutorado. A média de países ricos é 1,1%. E ele levanta que a gente tem essa coisa do doutorado para a vida acadêmica, né? E que a gente pode mudar isso de alguma forma com algumas ações aí na pós-graduação. Principalmente em algumas áreas, né? Que não tem... Por exemplo... Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre um rapaz da química que ele desenvolveu um produto que, enfim, identifica alguma coisa que vai ficar muito mais fácil para os aeroportos quando eu estiver passando para investigar a droga e tal. Então, é bacana a gente abrir isso. Essa é a questão da inovação. Então, está ali o Brasil no comecinho, Israel lá na frente. Pode passar. Aí ele fala também da USP que tem 72% dos programas com conceitos 5, 6 e 7. Nós temos 264 programas. Mais ou menos 30 mil docentes. É legal que ele coloca também que 8% das matrículas de pós-graduação no Brasil são da USP. E a gente tem 7% das titulações no Brasil também. E... O material está compartilhando com ele? Está na... Está lá no... Está aqui na pauta. Você estava no evento no começo? Eu coloquei algum desses slides e eu coloquei no nosso. Foi por isso. Parece que eu já vi isso antes, né? Eu compartilhei esse slide e aquele anterior. Eu acho que só esses dois. aqui é a evolução do desempenho da pós-graduação. Então, a gente teve uma... uma melhora aqui no... no verdinho, que é a nota 7. A gente teve aqui a nota 6 também. Olha, a gente saiu daqui e veio tacar. Da USP como um todo, né? O amarelo baixou um pouquinho com a conta dessa melhora dos 6 e 7, né? Pode passar. Aqui ele fala da... que tem algum... que tem... aumentou o desligamento. Tem esse laranjinho aqui. A gente teve um aumento de desligamento em 2023. e coloca aqui que o mestrado é o que teve mais. O doutorado teve menos. E aqui os ingressantes, né? Que a gente tem uma... contagem da matrícula de doutorado e a gente tem um declínio aqui no... no amarelinho. E a de doutorado, né? Se eu coloco lá no direito. Essa amarelinho aqui é doutorado? Só uma... Tá difícil, né? Só uma da primeira matrícula doutorada. É. Pode passar. É que... Mas, assim, resumindo, faz mais um pouquinho. Ele fala das idades também. A gente tá... Achei que tá bem dividido as idades. Eu vou falar um pouquinho. Aqui as idades dos orientadores. Aí tá aqui, ó. O vermelhinho. 45, 54. Então, tá assim... Achei que... Tá bem distribuído aqui. Mas ele tá preocupado porque a gente tem um grupo grande aqui que vai aposentar, né? Então, ele também tá preocupado com essa questão dos supervisores envelhecendo, né? Não é o nosso problema, né? Aqui a gente tá... Ainda é uma escola jovem ainda, mas talvez seja uma questão de algumas áreas. E aí, o que eu achei bacana dessa apresentação dele que me surpreendeu um pouco e eu gosto bastante dessa linha e coincidentemente estava alinhado com o plano que eu tinha feito aqui é que ele quer trabalhar com mais conexões da pós-graduação com a sociedade. E aí, cada programa vai ter que ver isso como poderia ser feito, né? Por exemplo, a saúde já tem isso muito bem feito, né? Se pegar o hospital, a parte da... Sei lá... Fisioterapia, enfermagem... Acho que isso aí tá muito bem resolvido, eles estão integrados. Quando vem pra administração, a gente já tem um pouco de dificuldade, né? Porque... Como é que a gente vai integrar isso? Então, a gente vai trazer algumas novidades. Ele quer trabalhar novas habilidades na formação de cente até... Lá mesmo, acho que é o próximo que eu... Ele quer trabalhar com essa questão de formação de líderes, de visão política, mais integração com a sociedade e isso é uma coisa que a gente teve e recebeu muita crítica nos últimos quatro anos, né? A gente tá um pouco distante, as pessoas não entendem muito o que acontece aqui dentro. E é o que eu gostei... Passa um pouquinho pra frente esse próximo atividade. É, ele fala de empreendedorismo, de internacionalização, culto de extensão, atividades extramuros, né? Mais uma. Acho que eu tenho um slide aí que eu achei que tinha... Essa parte de rede. Ah, isso, o próximo. Parte de rede. E aí ele fala que o clássico vai manter, né? Que seria a tese, os artigos, de repente uma patente, alguma coisa assim, mas que ele quer trabalhar quando eles criaram uma disciplina e deu uma... uma alta taxa de procura, de empreendedorismo. Se quer também ter alguma participação por questões de políticas públicas. Enfim, eu acho que a gente tá aí nesse meio tecnológico, empreendedorismo aí, talvez políticas públicas também, se a gente... E já tem, né? A economia tem bastante já. Tem mais alguma coisa? Não, né? Eu acho que é só isso mesmo. Ah, outra questão que ele falou também é para incentivar o doutorado direto, porque os nossos doutores, então, quando juntam o tempo de graduação, mestrado, doutorado, ele vai terminar por volta dos 40 anos. Então, ele incentiva... E algumas áreas, né? Medicina, por exemplo, deve ser muito difícil arrumar alguém agora, porque ele fica lá seis anos, mais residência, mais uma estrada, mais doutorado. Ele colocou... Não, estatística não. Ele falou isso... Eu acho que... Ele tá... É, ele tá dizendo que a gente poderia... Que ele fez uma pesquisa como é feito em outros países. E ele entende que a gente deveria fazer algumas mudanças para incentivar... Demora muito a pena. Demora... Demora muito a pena. É. Ah, não, ele fez... Ah, essa daí ele fez, é. Mas, enfim, eles estão preocupados com isso. Ele acha que talvez isso tá atrapalhando novos entrantes. Ele começa a fazer esse cálculo e aí ele pensa vou fazer um doutorado, aí lá... A Marina terminou muito antes, né? Eu também, eu terminei com 28. Você também, né, Janaína? Mais ou menos, 28? Procurado. Especialização. Procurado, procurado. Ah. Mas foi 28, mais ou menos, você terminou? 27. Não, mais ou menos. Eu terminei com... Eu acho que eu terminei com 28. 29. Mas eu também fiz tudo assim, né? Me engano. É, eu não tinha nem colado o grau quando eu prestei a prova. Eu tenho muito amigo lá nas ciências médicas, lá em enfermagens, ciências psicológicas. Lá é o contrário. Lá é totalmente comum. Lá eles entram no mestrado, vários amigos eles de bó, eles entram no mestrado normal, pra ser seletivo, tudo certinho, mas eles ficam um ano no mestrado, mais ou menos, e aí eles fazem algum tipo de processo seletivo lá interno, que aí eles já colocam o doutorado. Eu não sei como é que eles fazem muito bem isso, né? É, aí vira doutorado direto. É estranho, porque eles se tornam alunos de doutorado direto, mas eles entram no mestrado. Eles fazem essa... Não, mas a... Aqui, até hoje eu até falei que está, na verdade, eu também falei assim, antes a gente estudia aqui na parte de tanto, só porque na qualificação já é um trabalho bom e ia para o doutorado direto. Aí hoje tirou isso e está com uma entrada escondida, mas tem uma barra de entrada bem mais alta. Mas eu conheço o pessoal da área de saúde, é desse jeito que você falou, e é muito assim, não é bem na qualificação, mas eles meio que fazem uma avaliação lá e falam, ah, isso aqui dá uma tese. se você vai para o doutorado, ah, não, isso aqui não está tão bom para poder mostrar o doutorado. Bom, enfim, ele disse que vai trazer novidades em breve. Então, não sei... A gestão anterior tinha esse negócio de programa, a ideia era privilegiar o doutorado, a tendência era meio assim, o cara ia, assim, tinha um pouco também do que ter lá fora. Pelo menos, em contabilidade, não sei, tem razoavelmente isso, agora não é um pouco tempo, mas antigamente é mais. Eu entrava para o doutorado, se não estava muito bom, pode ser semestres, se está bom, continua, eu já vi alguns casos, agora eu lembrei de uma aluna que fez a minha disciplina, da... ela é da enfermagem, e lá na banca dela decidiu o doutorado direto. Acho que tem alguns programas que fazem isso. É, o nosso regulamento anterior tinha isso. Aí o aluno que está anterior da CICB tirou, mas teve um único caso que eu vou orientar na minha que foi qualificar a banca do doutorado. Isso aqui dá para o doutorado e aí recomendou, aí passava por um parecido e ele ia para o doutorado. Muito bom. A gente vai informar que ainda não pode ser prontos. É, vai ter um incentivo. É, eu acho que ele está querendo reforçar de alguma forma, sabe? Eu não sei. Eu não sei se ele tem. Eu não sei se ele tem isso. Bom, e... mas assim, essa parte de integração com a sociedade aí que eu estou curiosa também para saber quais são as comunidades que virão. A gente teve uma avaliação com os alunos, agora no... a gente foi adiando, 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 adiando. A gente conseguiu um número de respondentes. 50 e poucos? 66. 66. De 200? 50. 50. Então, assim, não foi um número tão expressivo. Eu fiz uma verificação rápida na medida para a gente preparar uma apresentação mais objetiva. mas, assim, não teve... teve algumas oportunidades de melhoria, mas nem tanto. Os elogios, as orientadoras, né? Tinha lá várias, a gente não sabe quem falou, a gente sabe quem são as orientadoras. A gente só sabe que as orientadoras estão sendo elogiadas. Mas aí a gente prepara para a próxima reunião. e em breve a gente vai ter uma nova proposta de chamada de auxílio. Aqui está 7.1, mas é tempo do item. Isso é da chamada atual, professor. É a chamada atual, né? É só para fazer um alerta em relação ao prazo, né? Tinha comprovação, né? Isso, até 14 do 4, né? Daí, depois disso, a gente fica... recebe a informação pelo financeiro, da PEE, pela CAPS, se vão ser mantidos as duas linhas que estão na chamada CPG. Se for mantida, daí a CPG vai fazer uma outra chamada, tá? Que esses recursos aqui estão sendo destinados só para os alunos. Tá bom? Mas isso a gente vai ficar sabendo mais próximo de abril ali, acho que meados de abril. É isso. Posso passar as palavras aos membros? Posso? Por favor. Só para agradecer o Tepenal pelo apoio e empurrar que já tem um tempo que estão fazendo duas atividades com o Márcio Veras Machar, que é o atual, se eu não me engano, é o coordenador para a área de administração química de empresas, contabilidade e tudo isso. Na parte da manhã, às 10 horas, ele vai dar uma aula inaugural de por quê, como, para que, por que, a gente passou para se chamarem os alunos, tá também aberto aí, para vocês terem para o seu interesse, mas tá aberto. E na parte da tarde, a gente agendou uma conversa com os programas, conversei com o Márcio, ele até pediu para se tivermos programas na região, convidar também os coordenadores. Então, aí eu encaminhei para a Ampad e para o Ficonte, então isso foi divulgado também, mas, assim, é importante ter bastante gente aí, para dar aquele peso, assim, porque a avaliação é no ano que vem, né? Então ele vai contar um pouco para o professor do Márcio Veras, que está acendendo a programação para esse que ele se mandava, pelo que eu conversei com ele antes falava, ele se mandava todo ano, mas ele só vinha no último ano, aí ele fala, Então, não vamos mandar todo ano, parece que vai abrir só no último ano. Mas nunca se sabe. Não tem tanta mandato, ou agora? Não, a gente tem que falar no meio do ano, no meio do padrinho, que é só mandar um parcial, mas daí mudaram agora. É, mas tudo bem. É, no final das contas, não tem coisa. Porque, assim, a gente, na avaliação anterior, a gente fez, o pessoal dá pra cá, porque até o Márcio era o coordenador do mundo, na época ele virou colando, o pessoal falava, ó, manda todo ano, mas manda muito bem o último, que é o que vai ser nível. Mas é legal que, assim, nunca pode ser, né? Você não podia fazer o bom nisso. É, então, exatamente. Você não tem o tempo pra ir melhorando. Melhorando. Mas eu acho que é legal que ele deve trazer, eu sei que, quando a gente vai tentar rendar as datas, ficou pro dia 31, porque semana passada, e essa semana, eu soubeu, ele está aqui em Brasília, porque eles estariam fazendo organização, porque deve ter, até o meio do ano, as APCNs, que ficaram retrasadas, de cursos novos, e aí, no final do ano, deve ter a oportunidade de meio termo, que eu falo no final. Então, acho que... Marcelo, uma pergunta. Essa parte aí, das três da tarde, qual é o público que vocês querem? É só o coordenador, né? Não, professores dos nossos programas, e a gente tem meu coordenador de fora. Acho difícil ir ao professor de fora, mas... Porque, talvez, será que não seria melhor fazer na sala da congregação, à tarde, porque é um público menor? Então, eu não sei muito como vai vir, mas... Porque vai ficar estranho aquele auditório lá. É, se tiver muito vazio, a gente muda lá na congregação. É, só pensando alto aqui, porque, não sei, o nosso programa estava para confirmar, né? Não, não dá, não sei. Eu não lembro se eu recebi esse convite, então, eu recebi um convite. Mas, será que não foi... Pode ter sido pelo programa, então, pode ter sido... É, a gente pode... É, é que eu estava achando que tinha recebido pela CPG. É, não, daí se todos vierem, aí tudo bem. Eu acho que dá para fazer lá no... É, só para não ficar aqui pela carteira. Eu agradeci essa boa coisa do final, porque eu falei, até financeiramente, também lá, em diários e tudo mais. Tem um trabalho que não tinha nem dado um bom, a boca se levou. Olha, foi, graças a Deus, eu não sei o que isso. Não, não sei o que isso. Não, não sei o que isso. Não, não sei o que isso. Sobre o evento, né? Agradeço a organização do evento, acho que foi uma coisa divertida. Eu espero que isso aconteça no próximo ano, mas é uma oportunidade boa para ter a identificação, né? Porque a palestra também foi uma boa ideia, em termos de todos que têm interesse. Aí, quando eu achei esse evento da Pé, porque eu entendi, você perguntou o dia geral. Não, não, é assim, qual é esse evento que eu fiz aqui? A PRPG fez um evento de abertura da pós-graduação, no dia 9. Até a gente estava pensando de ir fisicamente, né? Tinha uma parte à tarde, que eu não vi essa parte da tarde, que era de processo, né? Era mais de vocês, né? Acho que era até meio dia e meio, não era o programa. A parte que os docentes ficaram, eu acho que foi de manhã, né? Aí, depois, teria uma parte do discurso de processo do sistema. Com as câmaras, né? De normas, curricular. Essa parte eu não vi. Mas eram em salas, né? Foi um atendimento. Então, assim, foi um evento de abertura. E também teve uma palestra na sequência, né? Depois da fala dele. E está lá. Então, não deixaram nenhuma tarefa para a gente, não. Eles só falaram que vão dar, vão trazer algumas novidades em breve. Então, quando eu estiver novamente presente com ele, foi a oportunidade, eu até gostaria de saber, assim, porque, assim, eu não entendi que é você pegar a pesquisa do aluno e fazer com a sociedade. Entendi que é um algo mais para ele se sentir, para ele sentir que essa formação dele está indo além da tese, da dissertação, dos artigos. Tem um algo mais aí, pensando em mercado também. Então, entendi que é uma coisa que a gente poderia... É principalmente porque a gente é uma escola de negócios, né? A gente pode estar aproveitando isso em breve. Espero. Mas está lá o link. Eu gostei da apresentação. É bem rapidinha, né? Uns 20 minutos. A parte dele? Acho que é mais ou menos. É, uns 20 minutos. Tem esse... Ele está na falta, mas se quiser eu te encaminho. Eu tenho até no assado. Aí, um outro ponto que eu gostaria de comentar, com relação ao... Eu já tinha comentado com o principal da... O principal da educação, os alunos que decidarem, esse é o principal da educação, como acessar o último dos grupos. Mas, o instinto, deve acessar ele ou não tem uma dificuldade, né? Então, quando ele volta o momento lá na porta, o aluno que não estava. A gente fazia isso, o sistema do atual, mas, agora, você acessa, aí, aí, tem outra pergunta, aí, aí, eu acho que a gente vai... E, tá pensando... Assim, o meu título é, será que ele não, na última nota do carro, mas, desde o momento do que o pessoal fez, é provado, que o local que o pessoal fez, o que o pessoal fez, para que o pessoal fez, até a realidade, no início. Eu acho que está tendo um delay, assim, na graduação também. Também está acontecendo isso. Alguns estrangeiros também... O problema do aluno especial, eu acho que é estar vivendo, na USP, então, ele não está na base, aí, ele não tem que cadastrar. Eu lembro que, depois que eles cadastram, até puxa, mas dá esse tempo, porque tem que criar dentro do sistema da USP. Hoje, acabei de criar, de dois alunos de graduação, aí, eu dei um e-mail do presidente da USP, aí, como eu tinha o código dos alunos, eu fui lá e coloquei. Mas, não sei se deu certo, quer dizer, deu certo para mim, não sei se deu certo para ele. Agora, você está falando aqui no meu, pode ser que ele tenha dado previsão. Tinha um atendimento, professor Ricardo, do Eduardo Bula, ele estava fazendo uma casa, há um tempo atrás, dando suporte para professores, para os alunos que tinham problema com a disciplina, estava bem focado nele. Até que ele voltou agora para a FEA, eu não sei se ainda existe esse atendimento específico. Mas, ele ajuda. Mas, ele ajuda, porque ele entende, a gente pode tentar ajudar lá também, para tentar entender o que está acontecendo, onde está esse problema aí do Delê, eu posso falar com ele. e te dar um retorno, pode ser? Parece que, parece que o que eu entendi, seria a última vez que eu conversei com a Érica, que eu vou falar com uma atividade a mais, nessa rotina, de atender os alunos especiais. Já sei que a boa graduação, e a informática já tem muitas atividades. mas, mas, assim, o problema continua ainda. Não quero sobrecarregar ninguém, mas... Se desse para conversar... Eu acho que é um delizinho que está tendo, porque nos outros anos, nada não serve. Mas, é diferente. Dois alunos especiais, acessados, a gente não quer... Poderia conversar, né, professor, o sistema Janos com o E-Discplínio. Então, a gente matriculou na disciplina, por exemplo, em algum especial regular, de alguma forma, ali vai estar ali no E-Discplínio, né? Mas, isso pode gerar um chamado que vai para os administradores do Janos, que talvez... Eu acho que isso é um conférito, né? Eu acho que é um problema, que é algum problema que está tendo esse ano, né? Não, mas os especiais. Os especiais. Ele é matriculado também. Ele é matriculado. Eu acho que é algum erro especial mesmo. Eu vou analisar esses dois casos. Era uma da certa. A Érica está com os dois? Um nome ou não? Não, não, é... Os alunos? Eu acho que faz um tempo, eu não passava. A Érica já respondeu, como que era essa questão, a rotina, a rotina da pola, da informática, que ela falou, os alunos são orientados. Eles têm um e-mail lá que apreenda como é que é o caso. Então, a gente parece que criar um usuário na disciplina. Se eu me lembro, a gente tem que criar um usuário na disciplina. E assim, fazer a senha única, lá no cadastro, né? Isso ele precisa fazer. Se ele não fizer, é certeza que ele não consegue acessar. É. Eu faço isso. Eu vou preferir, então, porque se dois conseguiram acessar, eu não vou ser tudo. Por que será? O que é isso? A gente acompanha, se o professor vai ver. É o último ponto, o senhor, eu tinha comentado com o... trazer, né, de convidar uma pessoa, até quando eu comecei com o professor da academia também, eu comecei com o Nabilo Kert, de trazer uma pessoa, para dar uma palestra, lá dentro do tempo, mas ele foi nomeado em alguns cargos agora, então a agenda dele ficou muito comprovada. Então, não vai dar certo esse ano. Aí, quando voltar, quando melhorar lá a situação, aí eu... Ah, tá. Eu esqueci de falar uma coisa que eu estou comentando isso também. A gente está fazendo um diagnóstico da pós-graduação. Então, os coordenadores, os representantes, vão ser entrevistados para levantar oportunidades de melhoria, tá? É uma entrevista para falar de problemas. Tipo esse, por exemplo, você acabou de falar. Ah, você ficou até um aluno especial, não entra no... Por quê? Porque a gente está fazendo um projeto de diagnóstico que tem três frentes, né? Uma é a arquitetura de processos, que essa, assim, a gente já tinha mais ou menos com o trabalho de 2015, e agora a gente está refazendo com outro olhar também. Nós amadurecemos nesse período também. E aí, isso está uma parte aí com o serviço de pós, mas em algum momento também vai para vocês. Mas aí, é mais para falar o processo, né? Então, seria bom falar dessa questão que a gente está discutindo agora, do ProEx, que seria bom falar dessas tarefas que tem aí dentro. Aí, uma outra parte, está tudo acontecendo meio ao mesmo tempo. E, assim, é... Toque de... São mais ou menos cinco semanas para a gente terminar isso. Então, é meio... O negócio... O Ademar participou de um trabalho desse ano passado que a gente fez com o HC, né? É mais uma coisa... aí a gente tem um outro que é uma... É um diagnóstico que chamaram da realidade atual e a gente está fazendo uma etapa. A gente já fez isso também em 2015. Até pedi para o Thiago ver se os problemas são os mesmos, né? E como, assim, várias pessoas foram entrevistadas naquela época. Tem algumas coisas que não têm nada a ver com o serviço, né? Nem caberia dizer que o problema não continuou ou não. Mas também é uma oportunidade. Então, por exemplo, ah, você tem facilidade? Você tem algum problema com relação à gestão de indicadores? Aí vocês falam, ah, tem. Toda vez que eu vou fazer o coleta capos, eu não sei isso, não tem aquilo. Então, é esse tipo de pergunta que vai aparecer para vocês. Você tem algum problema? Não vai ser pergunta assim, me explica como você faz o coleta capos, por exemplo. Vai ser uma pergunta. Se deu algum problema em alguma coisa? E aí, depois a gente monta uma árvore de causa-efeito com esses problemas. E a ideia é a gente trabalhar nas raízes dos problemas. E também já buscar quais são os obstáculos para resolver isso, quais são as estratégias. Então, um plano de trabalho aí. Sei que muita coisa não está no nosso poder para resolver. Talvez algumas coisas são de regras, questões mais da universidade, né? Mas, eu acho que é um caminho para a gente pensar, por exemplo, essa fala que você teve me fez lembrar, né? Você falou, ah, gente, eu tenho muitas coisas, isso vai aumentar. E, de repente, a gente descobre quais são tarefas que não agregam tanto valor e que a gente poderia ter um monitor para fazer. Por exemplo, isso, que você acabou de falar. Pegar a Érica para fazer cadastro, né? Ou mesmo o Tiago. Então, a gente poderia trabalhar para identificar. Sim, sim. Nessa universidade, a gente tem uma conversa, eu falei, eu falei, o que a gente pode fazer? Eu entendi para ele, o que a gente faz. Eu entendi para ele. Sim. A Érica vai lá e presta todo mundo lá. Aí, ela olha lá, falou, 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 que é um trabalho muito manual. Sim ou não? Sim. Talvez que está recalhando, a gente está preocupando, sabe? Um segundo, a gente já está com a gente de ver a tarefa de trabalho. Então, foi, passou, aí, o negócio, assim, eu tenho que para que abraçar. Para o Tiago, para falar, tipo. Eles protegeram uma mudança. a gente, 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 não sei se a gente não tem nada para fazer. Então, é exatamente nesse ponto que a gente gostaria de chegar também, não só nesse, mas nesse, principalmente. Porque aí, até comentei com o Tiago, na hora que surgiu uma questão de demanda aí, ah, a gente não tem nada para fazer. Mas, se a gente fizer esse por meio do diagnóstico, a gente consegue tomar ações mais acertivas, né? Tipo, isso aqui está no bloquinho de coisas que não são difíceis, que a gente pode ter um estagiário para fazer, né? Não dá para a gente pedir para o estagiário controlar a parte financeira, por exemplo, né? Mas, assim, essa questão, tem coisa que dá para formatizar, tem coisa que dá para a gente deixar o estagiário fazendo, para que a gente realmente use os nossos recursos da melhor forma possível, né? Porque aumentar, talvez não seja possível. mas a gente pode criar um, criar, assim, uma forma de aumentar a força desse recurso, né? Que seria, por exemplo, botar um estagiário para ajudar nessas questões mais triviais. E, obviamente, a gente vai ter que buscar um jeito de resolver, mas aquilo que não dá, porque a gente não conseguiu ainda ter um sistema que ajuda, a gente tem alguém para ajudar. Por exemplo, buscar o egresso. E aí você tem que ficar caçando. A gente poderia ter alguém que pudesse, enquanto a gente não conseguir automatizar isso, acho que dá para fazer, dá para ter um RPA, um bobozinho, alguma coisa para buscar no LinkedIn, já deixar o negócio mais ou menos no jeito, mas, assim, a gente poderia, até o ano de graduação consegue nos ajudar isso. Isso, finalmente. É, se bobear, aí eles fazem até o RPA. É o robozinho que eu vou buscar. a turma, né, que são os especialistas de mestrado, a gente tem o que nesse saber de que eles estão fazendo, né? Se for ser mestrado, doutorado, a gente fica procurando para ser mestrado, ser doutorado, sentir esse exercício também, o aluno especial, qual que é a formação dele? Porque a gente tem essa demanda, mas, não lembro agora, o que esse parceiro vai lembrar dos alunos especiais, assim, o que eles têm porque a gente tem que ficar procurando, né, esse cara aqui, esse aqui tem mestrado, nem doutorado, isso é importante para a gente saber. Os especiais a gente não tem muito. Não, você pode falar, porque a gente tem que ficar precisando. Mas, enfim, aproveite esse momento com a entrevista, porque, e a entrevista vai seguir alguns blocos, né, então vai ter um bloco de comunicação, um bloco de estratégias, um milhão de regras, então tem bloco de perguntas, você tem algum problema com relação a regras? E aí tem umas perguntinhas no meio, que é só para dar um roteirinho, mas é entrevista, tá, não é nada que vocês vão responder sozinhos. Então, a intenção, por exemplo, você que tem essa experiência do pai também, né, o Luiz Guilherme, tem essa experiência, também seria legal vocês falarem, essas questões, porque isso aumenta a demanda de serviço. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque eu estava esquecendo de tocar nessa parte. Bom, na minha parte, algum comentário, pessoal? Luiz Guilherme? Nada a declarar? Bom, pessoal, então é isso, estou encerrado a nossa reunião. Obrigada pela participação de todos. Obrigado. Valeu, Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.